Música Mano, por que que fechou eu não sei, hein? Se vai vir pra cá, acredito eu que não Até porque os caras no início jogavam com futebol Entendeu? Deve ir pra lá Ou um pessoal vir pra cá, sei lá Eu sei, mano, que a nossa estratégia foi feita E os caras caíram do jeitinho que tinha que cair E com Dark Side, sem Dark Side Com Kurisco, sem Kurisco Com Pikachu, com Pokebola Com Charmander Com Pokémon inteiro, os caras vão falir, filho Pode ficar tranquilo Só tenho essa certeza com você Eles vão falir Agora o jeito, não tem como te falar Mas que eles vão falir, eles vão falir E pode avisar ele Pode avisar que se ele quer falir em TW A gente vai entrar TW A gente vai entrar TW A gente vai entrar GVG O que ele quiser que a gente faça de PVP A gente vai sair Deixa ele tranquilo no cantinho dele lá Sentado no trono dele lá Que o tom vai ser grande Tchau I remember years ago Someone told me I should take caution When it comes to love I did And you were strong and I was not My illusion, my mistake I was careless, I forgot I did And now When all is done, there is nothing to say You have gone and so effortlessly You have won, you can go ahead Tell them, tell them all I know I was happy and my heart is broken All my scars are broken Tell them what I hoped would be impossible I am, 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 I am O que é isso? 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 O que é isso?